Bom dia a todas e todos. Tantas pessoas presentes aqui no escritório da Sanofi, mas principalmente as pessoas que estão conectadas conosco nas mídias sociais. Esse realmente é um momento muito especial, porque a Sanofi, como uma indústria farmacêutica, com todo o nosso controle que nós temos de fazer as coisas corretas, as formas mais transparentes, nem sempre somos as pessoas mais comunicativas nessas redes sociais. Mas o que nós estamos apresentando hoje é realmente essa mudança, essa abertura da empresa para conseguir fazer coisas que abranjam muito mais o segmento de saúde do que a gente faz hoje. Bom, meu nome é Bernardo Soares, eu sou diretor médico da unidade de especialidades. A Sanofi é uma empresa muito grande, então ela tem unidades bem separadas, quatro unidades para ser específico. A unidade de especialidades é aquela que trabalha com medicações inovadoras, medicações de alta complexidade para doenças que muitas vezes não têm tratamento. Nós somos uma unidade de ciência, de inovação, onde educação e informação são pilares do que a gente faz. Na Sanofi a gente tem um novo propósito que foi criado recentemente, que é buscar os milagres da saúde para mudar a vida das pessoas. E isso é muito inspirador, é muito desafiador também, porque a gente nem sempre vai ter todas as formas para realmente transformar ou buscar esses milagres e realmente chegar a todas as pessoas que precisam dessas soluções. Para isso é que a gente criou então essa nova iniciativa. E a gente entendeu que nós, como indústria farmacêutica, não temos capacidade de fazer um processo tão amplo de transformação sozinhos. Nós já trabalhamos com diversas entidades de saúde nos mais diversos segmentos. associações de pacientes, hospitais, clínicas, os governos federais, estaduais, municipais, secretarias de saúde, mais diversos órgãos que trabalham com saúde. Mas a gente quer realmente se conectar e conseguir, através dessa nova iniciativa, que eu mais uma vez digo que sou muito feliz de poder lançar, alcançar um público maior em parceria, trabalhando junto com esses nossos colaboradores, com essas pessoas que trabalham com a área de saúde. O nome dessa nossa atividade é SanofiLab, porque ela realmente tem esse objetivo de abranger um público maior, de que a gente possa falar com as pessoas que muitas vezes precisam saber mais sobre as doenças que muitas vezes nós, Sanofi, ou as outras indústrias farmacêuticas, estão trazendo soluções. Então é educarmos mais sobre prevenção, sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre seguimento dessas doenças. Para isso é que nós, como indústria farmacêutica, mais uma vez, não poderíamos estar sozinhos. O tema de nossa live de hoje é bem legal, super relevante, porque a gente vai falar de câncer, e a gente vai falar do câncer mais prevalente no Brasil, que é o câncer de pele não melanoma. Vocês imaginam, o Brasil é um país solar, a gente passa no sol o ano inteiro, agora no verão principalmente, e a exposição solar é um fator de risco muito grande. Vocês vão ouvir de especialistas realmente o quão importante é o cuidado à exposição solar. E nesse contexto, a gente precisa saber um pouco mais, a gente vê necessidade de nossa população, de todos nós, que entenderam mais como prevenir, como tratar, como cuidar desse tipo de câncer. É por isso, então, que eu tenho um grande prazer também de chamar três especialistas, três pessoas muito importantes, que vão nos contar um pouco sobre o que pode ser feito para mudar a história do câncer de pele não melanoma. Pegando a minha colinha aqui para não falar nada errado. E aí eu gostaria de chamar aqui para o nosso palco, por favor, sentar comigo, o doutor Elimar Gomes. O doutor Elimar é coordenador do Grupo de Dermatologia do Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E ele também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo. E ele também oferece assistência e orientação ao IVOC, que é o Instituto Vencer o Câncer. Aqui também temos a doutora, médico-oncologista, a doutora Viridiana Pires de Camargo, a doutora Viridiana, que também atua na Beneficência Portuguesa de São Paulo e no IVOC. E também temos a Luciana Holtz. Luciana Holtz é uma pessoa mídia conhecida, que é a presidente e fundadora do Oncoguia, que há mais de uma década trabalha para informar, apoiar e defender os direitos dos pacientes com câncer. Um prazer ter os três aqui comigo. Bem-vindos à Sanofi e bem-vindos a essa nossa live de hoje. Vou eu pegar aqui minha cadeira, ficar tranquilo. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e vou começar fazendo uma pergunta, um inquérito aqui para o doutor Elimar, para que ele nos conte um pouco quais são essas... Eu falei de câncer de pele não melanoma. Qual é essa diferença, então, de um e outro? E quais são os fatores de risco para um e para o outro, por favor? Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço à Sanofi pelo convite. Parabéns pelo evento. E para a gente diferenciar o que é câncer de pele melanoma e não melanoma, primeiro a gente tem que entender o que é o melanoma. O melanoma é um câncer derivado das células que dão cor para a nossa pele, os melanócitos. E ele fica isolado num grupo porque ele tem uma capacidade de fazer metástase muito alta. e por conta disso ele tem uma mortalidade maior do que os outros tipos de câncer de pele. E aí os outros tipos ficam agrupados num grande grupo que a gente chama de não melanoma, mas é composto principalmente de dois tipos de tumores, os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. A característica mais importante desse grupo é que ele tem um período de crescimento localizado na pele muito grande. Então o processo de agressividade desses tumores é na grande maioria das vezes local. Só que uma característica mais impactante ainda é que a grande maioria desses tumores acontece na região de cabeça e pescoço. Então mesmo lesões pequenas com maior proximidade de olho, nariz, boca, podem gerar lesões que o tratamento, por ser na grande maioria das vezes cirúrgico, pode levar a um grande impacto em relação às sequelas estéticas ou até mesmo perda de função de uma dessas regiões. Então essa é a grande diferença entre os cânceres de pele. Por sorte, também existe uma diferença muito impactante em relação à frequência. O melanoma, aquele de maior agressividade, tem uma frequência menor. Aqui no Brasil a gente considera por volta de quase 10 mil casos novos a cada ano. Por outro lado, os carcinomas já são extremamente frequentes e são eles os cânceres de pele mais comuns no Brasil. Isso representa 220 mil novos casos a cada ano, o que é um número bastante impressionante. E doutor Alimar, qual é o momento, então, uma dica para a gente começar, qual é o momento da gente se preocupar de uma mancha, de uma lesão, para procurar um cuidado médico? Eu acho que na prática, qualquer lesão de pele, quando puder ser examinada por um médico dermatologista, é o ideal. Independente se aquilo é uma acne na adolescência ou um câncer de pele na idade adulta, todas as doenças dermatológicas geralmente causam um grande impacto em qualidade de vida e merecem tratamento. Mas especificamente em relação ao câncer de pele, a gente deve se preocupar por pequenas lesões em crescimento, principalmente, como eu disse, em região de cabeça e pescoço. É mais comum que isso aconteça nas pessoas de pele mais clara, olhos mais claros, que têm uma sensibilidade maior ao sol, e percebam ali lesõezinhas que estão crescendo, ou feridas que não cicatrizam num período de quatro a seis semanas. Porque quanto mais precocemente essas lesões foram diagnosticadas, mais fácil o tratamento. E uma vez que essa pessoa chega no consultório, nessa clínica, o que é feito para fazer o diagnóstico? O primeiro passo e mais importante é o que a gente chama de exame dermatológico. Muitas vezes a gente recebe o paciente com uma queixa, ah, eu estou preocupado com esta determinada lesão. Mas aquela talvez não seja a lesão mais preocupante do paciente. Então o exame dermatológico é feito de forma completa, examinando toda a pele do paciente, porque nas áreas até mais escondidas pode acontecer o câncer de pele. Depois disso, a gente geralmente usa um recurso que chama dermatoscopia, que é uma lente de aumento, que facilita a diferenciação entre as lesões com cara de lesão suspeita, com cara de lesão de câncer de pele, e aquelas que são com um aspecto benigno. Aquelas que têm suspeita de câncer de pele, elas passam por um próximo passo, que é o que a gente chama de biópsia, quer remover um fragmento daquela lesão, ou a lesão por completo, e enviar para um exame chamado exame anatomopatológico. E aí, a partir daí, a gente tem o diagnóstico e parte para a fase definitiva de tratamento. Perfeito, muito obrigado. Vou passar para a Luciana. E eu acho que a Luciana tem também uma mensagem importante para a rede da Oncoguia que está conectada, mas eu queria também que você contasse para a gente um pouco da história da Oncoguia, qual é o princípio, quais são os valores, para que essa rede funcione e o que ela tem atingido. Então, quero agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E para quem está aqui, que está assistindo a esse evento direto do Instagram da Oncoguia, aproveitar para dar as boas-vindas também, explicar para vocês que a gente está aqui participando, então, do lançamento do Sanofi Lab, e podendo oferecer para vocês, acompanhar o Vive a Cores, esse debate aqui tão rico sobre câncer de pele. Então, muito obrigada mais uma vez também por essa oportunidade. Contando do Oncoguia um pouquinho, então, eu sou psicóloga, gente, de formação, sou psicóloga, sou psico-oncologista, e foi justamente ouvindo de perto todas essas histórias, desafios, medos, inseguranças, que qualquer paciente com câncer passa por conta de receber esse diagnóstico, que eu comecei também a me questionar qual era a importância na vida dessas pessoas de uma informação de qualidade. Então, assim, para me cortar a história para vocês, eu fui estudar isso, entendi que, sim, existem princípios norteadores do que é uma informação de qualidade em saúde, e aí, lá em 2003, eu criei o site Oncoguia, que era pequenininho. Então, gente, esse ano a gente faz 20 anos de portar a Oncoguia. E posso contar para vocês que a gente saiu lá de 30 acessos, porque eu falo que era eu entrando, provavelmente, todo dia. E hoje a gente chega a ter 3 milhões de acessos mês no portal. E aí, seis anos depois, a ONG nasceu. Então, o Instituto Oncoguia como ONG nasceu em novembro de 2009. E aí a gente vem, então, desenvolvendo esse trabalho, atuando como a voz do paciente, representando seus direitos, trabalhando muito para melhorar as políticas públicas de câncer no Brasil, garantindo, desde o comecinho, a melhor informação de qualidade, que eu gosto de falar. A gente está falando de uma informação que é traduzida, que é útil, que, acima de tudo, tem que fazer a diferença na vida de quem está lendo, está tendo acesso. E outra coisa que eu gosto de falar do Oncoguia, que é como se fosse uma lanterninha, sabe, Bernardo? Sim. É que alguém coloca na sua mão, mas você precisa apertar o botão. Então, é um convite mesmo, para quem nos segue, para quem nos acompanha, para quem... A gente vai fazer o tempo inteiro de tudo para chegar perto de quem está enfrentando esse diagnóstico. E, a partir do momento que a gente chega, tem aí uma série de serviços para o paciente. Então, tem o portal, tem toda a informação das redes sociais, a gente tem a plataforma multicanal, gente, que, por meio de uns 0800, pelo WhatsApp e por e-mail, nós temos as nossas atendentes especialistas, à disposição de qualquer paciente, de qualquer familiar, de qualquer amigo, para esclarecer dúvidas pontuais. Então, tem muita dúvida a partir do momento do diagnóstico, mas problemas também, que eu sei que nós vamos falar um pouquinho de problema. Então, existem problemas, e também tem o espaço para que você se sinta acolhido. Então, dá para ligar e dá para desabafar. Então, é um pouquinho aí do nosso trabalho. Obrigada. Perfeito, Luciana. Você sabe que eu sou psiquiatra, não é? Eu também estou mais perto de ti, eu acho que dos oncologistas aqui. Mas a gente cuida de pessoas, o que é uma coisa legal, não é? Então, muito bacana. Muito obrigado. Doutora Viridiana, a gente começou a falar desse grupo de câncer de pele não melanoma. E aí a gente tem dois, basicamente, o SEC e o BASO celular. Como que eles se diferenciam? Quais são realmente as características? Quem tem mais probabilidade? Qual é a relação deles à exposição solar? Você pode nos contar um pouco disso? Sim, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Um amigo que trabalha comigo, o Limar, e a querida. Parabéns. É lindo o seu trabalho. Lindo mesmo. Ju, querido. Então, assim, quando chega para o oncologista, que a coisa já não foi muito bem. normalmente o Limar tem que resolver o problema antes. O câncer de pele não melanoma, a maior parte das vezes, é resolvido cirurgicamente. O carcinoma BASO celular é o menos agressivo e com menos propensão a espalhar para o resto do corpo. Então, muitas vezes, o dermatologista vai fazer a recepção, nós vamos fazer o diagnóstico, e aí a gente vai ver se precisa aumentar as margens para não deixar ele voltar no mesmo lugar. Basicamente é isso, o carcinoma BASO celular. Tanto que eu recebi três pedidos para marcar essa semana e eu passei para o Limar. Porque realmente, assim, não faz sentido eu falar tudo que ele vai falar, sendo que o carcinoma BASO celular só vem para o oncologista quando ele realmente já não tem mais possibilidade de cirurgia, já fez a radioterapia, que é o outro tipo de tratamento que a gente usa para impedir que o tumor volte, e aí realmente esgotando essas possibilidades, aí sim a gente vai tentar a imunoterapia. Então, são pacientes que muitas vezes são acometidos em região de cabeça e pescoço, como o Limar refrisou. Muitas vezes a gente consegue evitar, fazendo tratamento com imunoterapia, tentar evitar uma cirurgia mais mutilante, então perto do olho, do nariz, da orelha. Muitas vezes são úlceras grandes, principalmente o carcinoma espino celular. Então, quando chega para o oncologista, é que o cirurgião, o dermatologista e o médico da rádio esgotaram as possibilidades. E aí a gente vai usar a imunoterapia com semiplimab para poder tentar ajudar o paciente. Muitas vezes a gente consegue muito bem ajudar o paciente a não sofrer tratamentos mutilantes e que pioram a qualidade de vida dele. Em relação aos raios ultravioletas, é isso mesmo, é a principal. Aquele paciente que se expôs aos raios ultravioletas durante muitas vezes toda a vida. Aquele paciente idoso, aquele imigrante que veio morar no Brasil, e trabalhou na roça, trabalhou no interior e ficou exposto. É aquele paciente branco que não se bronzeia a pele, a pele fica bem vermelha. Ninguém usava protetor, pelo contrário, usava bronzeador muitas vezes. Todo mundo, eu também já usei. Mas juro, eu atendi dois pacientes com a minha idade ontem. Podia ser eu que estava ali, sabe? Dois de 43 anos com dois melanomas gravíssimos. Então, eu falei para o meu marido isso ontem. Só quem está ali sentado para sentir o que é aquilo. Aquele impacto daquilo. O paciente é assustado. E eu também, porque com a mesma idade, podia ser eu. Então, é sempre algo que é muito importante. Então, não é assim, quando que o paciente tem que buscar ajuda? Não, o paciente tem que ir no Elimar todo ano. Todo ano, o Elimar tem que examinar o paciente. Só assim a gente consegue prevenir. Não é só quando já está ali, já está há seis semanas sangrando. Aí já não adiantou mais. Aí daqui a pouco já está quase meio o paciente. Está bom? É importante complementar isso justamente pensando em quais são aquelas pessoas que realmente têm mais risco de câncer de pele. A gente sabe que todo mundo pode ter um câncer de pele. Mas considerando que aqui a gente tem uma exposição à radiação ultravioleta muito grande. O Brasil é um país ensolarado. No nosso inverno, em São Paulo, por exemplo, o índice de radiação ultravioleta é maior do que em Paris no verão. Então, a gente tem uma necessidade de proteção o ano inteiro. Quanto mais clara a pele, maior o dano provocado pelo sol. Então, essas pessoas vão ter um risco maior de desenvolver câncer de pele. Quanto maior o tempo de exposição, maior o risco. Então, um paciente que tomou sol ao longo da vida inteira, no rosto, nos membros, nos braços, nas mãos, vai ter muito mais frequentemente o câncer de pele nessa região. Especificamente para melanoma, o fator familiar e o fator de quantidade de pintas também é muito impactante. Então, aquelas pessoas que conhecem pessoas na família que tiveram melanoma devem, sim, fazer uma avaliação cada vez mais frequente. E quando você tem muitas pintas, também é super recomendado que você faça isso sempre. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande no Brasil. O número de dermatologistas aqui, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente tem 10 mil dermatologistas. Até existem médicos que atuam como dermatologistas e não estão na sociedade, mas esse número é pequeno. Então, na prática, é importante também que a gente conheça esses sinais para que estimule as pessoas que não têm aquele acesso tão fácil de buscar. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de Santa Catarina, que é onde isso funciona melhor. E é um estado onde a população é muito clara e também tem um índice UV alto, e com isso tem um índice de melanoma e câncer de pele semelhante à Austrália, por exemplo, que é o país onde tem o maior número de câncer de pele no mundo. Lá existe um sistema onde a pessoa vai no posto de saúde, ela queixa-se de uma lesão suspeita e ela vai passar por uma unidade onde aquela lesão é fotografada, uma dermatoscopia também é feita daquela lesão e aquilo é encaminhado para um dermatologista remoto que vai avaliar e dizer se precisa ou não procurar rápido. Isso tem aumentado em diversos sistemas de saúde no SUS através do Brasil todo. Então, para o pessoal de casa que está vendo, que às vezes fala assim, mas é muito difícil ir no dermatologista, não é tão difícil se você insistir em buscar isso. Então, assim, diante de uma lesão que está incomodando, está crescendo, está sangrando, principalmente nessas situações de pessoas de mais alto risco, não deixe de procurar, porque aí evita realmente chegar na veri e aí a gente consegue resolver. É lógico que tudo, quando a lesão é mais avançada, sempre o tratamento vai ser mais difícil e aí o acesso, né, Luciana, é cada vez mais difícil. Então, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de tratar essas lesões precocemente. Muito obrigado. E aí eu queria perguntar para ti, Luciana, o que acontece no dia a dia, não? O que você vê, o que chega lá, realmente, desses pacientes com câncer de pele e não melanoma? Quais são as necessidades, as perguntas, as angústias? É, eu acho que isso que os dois acabaram de mencionar. Existe o desafio de acessar o dermato, você sabe que eu já falei várias vezes isso com você, já fico até sonhando de fazer um mapinha para chegar mais rápido aos dermatologistas, agora, claro, para o paciente do SUS é mais complicado, porque a porta de entrada vai ser o posto de saúde, precisa ir até o UBS, contar na UBS, passar para um clínico geral no UBS, pedir o encaminhamento para o dermatologista, aí a coisa pegou, porque aí existe a demora. E aí a velha história do SUS, não tem prazo, não é transparente, e fica essa angústia de muitas vezes, o paciente está assim, percebendo que tem alguma feridinha ali que não cicatriza e fica esperando. E esse cansaço é muito perigoso. Acho que a outra barreira, muitas vezes, quando passa pelo dermato aí, é a biópsia, para entender um pouco, nem sempre ela acontece no mesmo local onde ele é feito, e depois todo o desafio mesmo, a partir do momento do diagnóstico, para começar esse tratamento, que nem sempre também, apesar de a gente ter a lei dos 60 dias, acontece dentro do prazo. Então, sem dúvida, a gente sabe o gargalo, o problema seríssimo no Brasil relacionado aos diagnósticos mais avançados, então, isso que a gente está falando aqui é uma realidade, a gente precisa cada vez mais falar, 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 para conseguir que o diagnóstico precoce aconteça, mas a gente tem que trabalhar junto, todo mundo, para melhorar mesmo, tanto a conscientização e o acesso. A gente faz, às vezes, um monte de campanha, mobiliza as pessoas, porque acho que a mensagem precisa mobilizar, a mensagem precisa tocar, o desafio mora no dia seguinte, quando, de repente, ela fala, tá bom, eu vou lá. E aí não tem. Daí não tem o serviço, não tem o médico à disposição, frustra, né? Difícil. Como foi comentado, o câncer de pele não melanoma, ele é um câncer que é potencialmente mais lento, menos agressivo. E aí, será que isso tem um impacto? Porque as pessoas, quando recebem esse diagnóstico, relaxam, dizem assim, talvez eu não precise tratar tão rápido, tem menos pressa, você vê esse tipo de coisa também? Eu até já conversei isso com ele, Mar, também. Eu acho que tem uma coisa que a gente já ouviu, que é a história, esse é um câncerzinho. Você sabe disso. E isso é muito perigoso, né, gente? Porque acho que essa é a questão. Poxa vida, se ele é mais simples, é diferente de desvalorizar. Acho que a informação é muito pelo contrário. Justamente porque pode ser mais simples, precisa ter, talvez, mais agilidade e procurar o médico. Então, acho que esse é um ponto supercentral. Não tem nenhum ali que é câncerzinho. Todos precisam ser tratados, avaliados, analisados. Outra coisa que eu já conversei com o Leymar também, que é um ponto que a gente se preocupa muito, que é a biópsia que vai para o lixo. Então, a gente sempre gosta de falar da importância, do quanto, igual o doutor Leymar já falou, se vai para o dermato, o dermato tirou algum pedacinho da gente, isso tem que ir para o laboratório, não para o lixo. Para a gente saber o resultado. Você fala cinco etapas, né? Aí fez a biópsia, tem que pegar o resultado, tomar muito cuidado de não deixar o exame lá na gaveta, esquecer e não olhar o resultado da biópsia. Então, tem que pegar, se não abrir o exame em casa, levar de volta para o doutor Leymar, deixar o doutor e dizer que está tudo bem ou não. Ou seguir, pensando nas próximas etapas, e cuidar adequadamente dessa feridinha ou dessa pinta que precisa ser removida. Perfeito. Muito obrigado. E aí, já pegando esse gancho, porque eu acho que tem a Sociedade Brasileira de Dermato, ela prega essa regra do ABCDE. Conta para a gente um pouco como funciona isso e realmente como a gente implementa isso. A regra do ABCDE, ela é específica para a gente falar de melanoma. Na verdade, a gente tem uma grande quantidade de pintas espalhadas pelo nosso corpo. Normalmente, a grande maioria das pessoas tem entre 10 e 40 pintas. E, como eu disse, o número, quanto mais pintas a gente tem, maior o risco da gente ter um câncer de pele melanoma. E aí, a regra do ABCDE foi criada para a gente ajudar as pessoas leigas, ou clínico geral mesmo, que está avaliando o paciente, por exemplo, inicialmente, a separar qual é uma lesão suspeita de uma lesão não suspeita de melanoma. Então, se a gente olha para uma pinta, ela é bem arredondada, então, ela assim, e a gente corta ela no meio, ela é simétrica e tudo igualzinho, ela é ok. Mas, se ela é assimétrica, então, um lado é muito diferente do outro, ela é uma lesão suspeita. O B já é das bordas. Se a gente olha para a pinta, ela tem uma borda bem desenhada, ou redonda, ou ovalada, ok, essa é a lesão tranquila. Se é uma borda irregular, recortada, é uma lesão suspeita. O C é de cores. Quanto mais cores uma pinta tem, então, tem uma área avermelhada, uma área preta, uma área castanha, é uma lesão suspeita. Uma cor uniforme, única, é uma lesão tranquila. O D é de diâmetro, a gente começa a avaliar as lesões a partir de meio centímetro, mas existem melanomas inferiores a isso, mas aí são mais difíceis de diagnosticar só por essa regra, né? E o E, eu acho que é o mais importante de todos eles, porque uma pinta que tem todas as características de beguinidade pode mudar, pode se modificar. Então, o E é de evolução. As pintas, elas crescem lentamente e num padrão uniforme ao longo do nosso crescimento. O câncer, ele cresce com o padrão descontrolado. Então, ele vai mudar de formato. Então, isso vale para o melanoma. Para o câncer de pele não melanoma, essa regra também, às vezes, acaba ajudando. Porque se você pegar uma pinta ali, que é uma bolinha ali no rosto, e vê o que ela é meio irregular, aí você olhou para a superfície dela, tem um monte de veinha, e aí você considerar que aquilo está diferente, você pode estar diante de um carcinoma baso-celular. Se você vê uma ferida, que também tem um desenho um pouco irregular, está crescendo, ao invés de cicatrizar, dolorosa, ou parecendo uma verruga, isso pode ser um carcinoma espino-celular. Então, acaba ajudando, não foi feito para isso, mas acaba facilitando. É lógico que a gente tem um monte de outras pintas, a gente tem as queratose seborreicas, a gente tem sinais, que também, às vezes, assustam quando você vai fazer o ABCDE, mas aí é o que entra os diagnósticos diferenciais. Então, você precisa ir no médico dermatologista, aí ele vai te falar, não, essa lesão não é suspeita, mas na dúvida, aí parte-se para a biópsia, e é que a gente fala, mesmo aquela lesão que não é suspeita, que você vai remover, a gente também pode errar na nossa avaliação. Então, é melhor que você remova aquela lesão e mande para o exame, porque aí você tem certeza que aquilo era uma lesão benigna e foi removida e tratada. Perfeito, obrigado. Agora vai uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão presentes aqui. A ideia é também fazer uma sessão interativa, então, se vocês tiverem perguntas, questões, comentários, tanto na rede social, quanto aqui presentemente, por favor, podem se manifestar. Está ok? Eu vou perguntar para a doutora Veridiana. Oi? Só te contar que tem já um comentário aqui na rede do Onco, a Eliane Trancoso está acompanhando a gente e ela conta aqui que ela demorou seis meses para conseguir passar com o dermatologista pelo SUS. Então, desafio, né, gente? Um atraso de seis meses pode representar o que em um câncer não melanoma? Depende muito. Na verdade, o ponto é que, se for, por exemplo, diante de um baso celular, talvez seis meses, se a lesão é pequena, impacte pouco, porque ela vai crescer pouco naquele período. Se já é uma lesão que ela demorou, já era uma ferida grande, mesmo no baso celular, talvez seis meses faça bastante diferença, porque aí ela já está numa fase de crescimento um pouco mais rápido. No espino celular, é meio tenso seis meses, tá? Porque o espino, ele tem um crescimento um pouco mais rápido, ele também pode dar metástase ganglionar, principalmente, então, comprometer os nossos gânglios, né? Por exemplo, no cabeça e pescoço, lábio, é frequente acometer os gânglios do pescoço. E no melanoma, aí é mais tenso ainda, porque também a chance de metástase aumenta bastante. É complicado, né? A gente sabe que nem sempre esse acesso tem como acelerar também, né? Mas é uma área de preocupação, né? Da gente pensar como sistema de saúde, o quanto isso pode ser modificado, né? Não temos a solução, mas eu acho que manter a questão em aberto é superimportante, porque não estamos satisfeitos, né? Isso é importante. Então, doutora Virgiana, pensando em prevenção mesmo, quais são os erros que você vê realmente das pessoas, mesmo tendo informação, filtro solar, cuidados, quais são os erros comuns realmente que acontecem? Olha, eu vejo até dentro da minha casa, porque a única que... fomos para o Beach Park nas férias, a única ET aqui, que parecia um ET mesmo, né? A gente vai com chapéu, a gente vai com a blusa fechada até aqui, eu estava até de bermuda para ir no Beach Park, e os dois lá, como se nada estivesse acontecendo, aí eu pus camisa nos dois. Então, eu acho que o pior erro, assim, o protetor solar tem que ser rotina na nossa vida. Ah, hoje não está sol, hoje está nublado. Não, gente, tem. Você acabou de falar do inverno, né? Então, passar todo dia, pelo menos no rosto, uma base e tudo. Eu sei que é gosmento, que é chato, mulher não tem tanto problema com isso, mas os homens têm que criar o hábito também. Então, quando você vai se expor, achar que o protetor passou ali antes de sair de casa ou do hotel, já é o suficiente. Tem que renovar o protetor, entrou na água, tem que secar e passar tudo de novo. E não é só o protetor solar. Tem que ser a parte física também, a camisa é importante, a proteção do boné também é importante. Muitas pessoas não protegem tanto a perna, e a gente vê muito em mulher a incidência de melanoma na perna, porque acaba sendo a área que a gente desprotege, infelizmente. Eu consegui proteger até aqui, também era complicado. Eu ia ser entrevistada, eu acho, na entrada do beat park. É bom, o doutor Buzard ia ficar feliz. Mas, assim, a gente tem que se proteger. A gente procurou achar uma sombra. Nos momentos de maior incidência do sol, a gente não ficou tão exposto. Enfim, a gente tem que se preocupar com isso e passar essa preocupação para os nossos filhos. A minha filha, agora, com nove anos, já conseguiu entender que eu não sou louca e que é importante pôr a camisa, o boné, que tem que pôr, e ela tem que se incomodar se ela estiver sem. Porque isso não é chatice da louca, da médica, da família. Isso impacta diretamente para ela. Porque a adolescência, ele vai pagar a conta com 30 anos, não vai pagar com 15. Ela tomou o sol com 15, ela vai ter o melanoma, qualquer coisa, com 35, 40. Por vir, eu tenho dois pequenininhos em casa que já viram para mim e falam que a gente não vai passar aquele branquinho. Eles estão crescendo de outro lado. Estão aprendendo também. E pede para pôr camiseta também. Estão acostumados a montar camiseta. Já se incomodam quando não estão com a camiseta. Isso é muito interessante, porque é muito mais fácil você adquirir qualquer hábito na infância. Eu brinco que é assim, se você vai ensinar seu filho a escovar os dentes, por que não ensinar, na mesma época, a se proteger do sol? O dano é tão grande quanto você não está bem protegido. Mas uma coisa que eu gosto de falar em relação a isso é que o contrário também é verdadeiro. Aquele paciente mais velho, idoso, ali acima de 60, 60 e poucos anos, que já tem o dano solar importante, e que fala assim, Ai, eu não tomo sol. Por isso eu não pego protetor solar. Não uso protetor solar. Esse paciente já tem uma série de alterações na sua pele que a gente chama de pré-malignas, que são alterações que podem se transformar mais rapidamente em câncer de pele. E nessa população está comprovado que o uso de protetor solar diário reduz o índice de progressão e de transformação. Então a gente sempre fala, quando vai falar, vamos começar na infância. Tá certo? Mas quando você começa tarde, você também reverte dano. Então é super importante que se fale mais disso, porque é muito comum a gente ver o paciente com o primeiro carcinoma espinocelular, às vezes lá por volta dos 70. Aí ele continua envelhecendo, a imunidade vai caindo, chega nos 70 e poucos, tem mais dois, três. Quando está lá por volta dos 90, tem uma série de lesões mais agressivas, numa fase que a cirurgia já é um tratamento difícil. Mas se com 60 anos, teve o primeiro, já sabe que tem um dano importante, vamos proteger daí para frente que você reduz o risco para o resto da sua vida. Elimar, acho que era legal você falar de quantidade. Dorei sua dica da quantidade. Quantidade é sempre uma polêmica, porque existe bastante regra, cada um fala uma coisa, e eu, conversando com a Lu esses dias, eu falei, olha, a melhor regra para mim é você reaplicar. Então, você faz uma primeira aplicação que você acha que foi suficiente. Então, você passa, por exemplo, no rosto todo, uma camada, cobrir meu rosto todo. Imediatamente após, faz mais uma camada. É a regra da dupla aplicação. Isso vale para o rosto no dia a dia, vale para o dorso da mão, e vale também para o corpo quando você vai para a praia. Então, se você passar uma camada bem uniforme no corpo inteiro, provavelmente você usou uma quantidade menor do que a recomendada que a gente recomenda. Aí passa mais uma que dá tudo certo. Existem outras regras, mas eu acho todas muito mais difíceis. E um outro ponto importante que eu acho que eu vou engatar aqui é um erro que é muito comum. As pessoas falam assim, ah, protetor solar acima de 30 é tudo igual. Isso é uma mentira. Quanto maior o fator de proteção, maior a capacidade protetora daquele produto. E quanto mais clara a pele, maior a necessidade de proteção. Então, o 30 que a gente fala que é o mínimo é para quem é moreno, quem vai pegar pouco sol. Agora, uma pessoa muito branquinha que vai ter uma exposição um pouco maior ou mesmo uma pessoa mais morena que vai ficar um tempo prolongado no sol, quanto mais alto o fator de proteção utilizado, melhor. Além disso, também a gente tem os benefícios de prevenção de envelhecimento. Então, o uso do protetor solar vai trazer uma série de outros benefícios. Manutenção de colágeno, elastina da pele, qualidade da pele, prevenção de mancha, que todo mundo quer. Às vezes, você nem precisa pensar no câncer de pele, mas você quer não envelhecer. Só um esclarecimento bem leigo aqui, porque a gente está falando do protetor solar e das barreiras físicas. Qual é a ideia, qual é o momento de combinar e como transformar isso na rotina de novo? Boné, camiseta, camiseta UV, como que funciona, então, isso? Eu gosto de recomendar, assim, o kit de fotoproteção, ele é útil para todo mundo, mas ele não é extremamente necessário o tempo todo. Hoje, a grande maioria dos telefones aí de vocês, se você entrar na previsão do tempo, vai ter lá índice UV. E aí, de acordo com o índice UV, quanto mais alto ele estiver, mais proteção você precisa. O ponto é que aqui no Brasil, o índice UV é quase sempre muito alto. Então, vai depender muito do quanto você vai ficar exposto. O tempo de exposição. Se você tem uma exposição baixa, então, se você vai sair de casa de manhã, vai andar na rua, vai pegar o transporte público, vai para o escritório, sai para almoçar. Então, essa é uma exposição baixa e provavelmente só nas áreas expostas. Então, você vai usar um protetor solar, 30 ou maior, de acordo com a sua pele, e reaplicar na hora do almoço. Ou, se você for ficar só no escritório mesmo, passando só de manhã, está bom. Agora, se você é um carteiro, se você é um trabalhador rural, se você vai ficar o dia todo exposto, além do filtro, você precisa de chapéu e precisa de proteção física. Mesma coisa, se você vai ficar lá no Beach Park, igual a Veridiana falou, por mais que você use um protetor solar no Beach Park, você vai estar entrando e saindo da água ao mesmo tempo. Não dá para você passar filtro toda vez que você sair do toboágua. Então, é melhor que você use barreira física, porque não existe como nenhum protetor solar aguentar um dia inteiro no Beach Park. Não tem possibilidade. Nenhum 99 você passou de manhã, você não vai ter mais nada no final do dia. Então, é sempre pensar nisso. E o mais barato de todos esses é você reduzir a exposição. Então, se você vai caminhar, caminha pela sombra. Não fica no sol das 9 às 3 horas da tarde, porque todo mundo reclama, o protetor solar é caro, a roupa eu não vou comprar. Então, reduz a exposição. É verdade, mas é assim. Então, reduz a exposição. Caminha de manhãzinha ou à tarde e não fica exposto no tempo de maior incidência. Tem uma perguntinha aqui da rede social. Aproveita que você está falando de protetor. Ela está falando de protetor solar. Ela falou base, mas eu entendi que é de cor. Acho que o de corzinha, se é verdade que tem dupla proteção. Acho que ela já está querendo fugir da sua segunda mão. Eu acho que a primeira coisa importante é separar o que é base com o fator de proteção e o que é protetor solar com cor. Isso é extremamente importante. Quando você tem uma base, ela foi registrada como cosmético. Então, ela não passa por nenhuma regulamentação em relação ao fator de proteção. Então, se ela está escrito lá, FPS 15, FPS 30, aquilo foi um plus que a base colocou ali e não está baseado em regras que são úteis para desenvolvimento de protetor solar. Quando o produto é desenvolvido como protetor solar e ele vem com cor, significa que ele foi registrado na Anvisa como protetor solar. Ele dá uma proteção para o VB, que é o raio que causa a queimadura solar, para o VA, que ele não causa tanto a queimadura imediata, mas ele promove mais o envelhecimento da pele e uma redução da imunidade da pele, que também facilita o câncer de pele. E alguns produtos vão ter proteção para a luz visível, que é a claridade do sol, o espectro de cores, ou a claridade ambiente. E aí, isso é dado pelo pigmento. Então, os protetores com cor, eles vão proteger de UVB, UVA e luz visível. O protetor sem cor, na grande maioria das vezes, protege só com UVB e UVA. A cor, não, a luz visível, principalmente a luz visível do sol, que é de alta energia, ela tem um papel importante no envelhecimento e na formação de manchas, principalmente nas manchas das pessoas com a pele um pouco mais morena. Então, para uma pessoa com a pele muito branca, a luz visível não vai aumentar o número de manchas, ela só vai fazer envelhecimento da pele, propriamente dito. Agora, na pessoa mais morena, ela facilita muito a pigmentação, então, facilita melasma e outras doenças de cor da pele. E aí, por isso, é tão importante a proteção com pigmento no protetor solar. Perfeito, ótimo. Luciana, eu tenho uma pergunta bem importante, em relação aos direitos, por lei dos pacientes, tanto para o diagnóstico, para tratamento, você pode nos contar um pouquinho quais são esses direitos e como isso é garantido? Posso. Eu acho que é superimportante, para quem está nessa fase antes do diagnóstico, todo mundo saber que existe a lei dos 30 dias, que é, a partir do momento que o doutor Elimar pede a biópsia, essa biópsia deve ser realizada em até 30 dias. Aí tem uma segunda lei, ainda pensando nesses prazos todos, isso é para a SUS, que saiu a data, o resultado da biópsia, a data que está ali no papel, no famoso documento ali da biópsia, a partir dessa data, o SUS deveria começar o primeiro tratamento em até 60 dias. Gente, claro que isso é superdesafiador, inclusive a gente tem um painel, que baseado nos dados do painel da Oncologia do Inca, a gente tem o Radar do Câncer, que é uma plataforma que monitora esses números, e a gente sabe que, sei lá, tem um número na minha cabeça, tem quatro estados brasileiros, por exemplo, que 100% dos pacientes estão tendo a lei descumprida. Então, assim, superdesafiador, a gente está conversando aqui dos desafios, conhecer a lei faz, sim, muita diferença, você pode conversar na ouvidoria, você pode tentar conversar na própria Secretaria de Saúde, tem várias formas de você tentar ir atrás do seu direito e garantir com que esse diagnóstico e esse tratamento minimamente aconteçam rápido. E, além disso, tem toda aquela lista de benefícios legais que vale muito a pena você conhecer a partir do momento do diagnóstico. Então, aí tem questões relacionadas ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tem LOAS, tem isenção de alguns impostos, e aí vale a gente lembrar que isso não está relacionado só ao câncer, e algumas vezes tem a ver com deficiência, tem outras questões, mas que vale sempre o paciente se informar, e que esse é o tipo de informação que a gente dá na plataforma multicanal, lá no 0800. Perfeito, muito obrigado. A gente já está encaminhando para o encerramento, a nossa atividade passa rápido, a conversa é boa. Você tem uma mensagem final para passar? E aí vou pedir para os nossos colegas também, por favor. Eu tenho, mas eu juro que eu queria passar a minha palavra para uma pessoa que está aqui na plateia. Pode mudar tudo? Pode, com certeza. Então, vem aqui, Manu. Não posso deixar que você venha aqui um pouquinho. É aqui, no meu lugar. Já vou, eu já, com lágrima nos olhos. Gente, aqui eu fico aqui. Vamos lá. É sempre assim. Eu... A Lu já está acostumada comigo. Eu tive câncer de pele com 25 e 27 anos, hoje eu tenho 37, tenho uma filha ruiva, tenho todas as predisposições que o doutor Elcimar falou ali, sou do Sul, sou de Santa Catarina, sou clara, tenho histórico familiar. Então, tudo para mim foi sempre muito difícil e impactante. E, quando eu conheci a Oncoguia, foi mágico. Nós éramos vizinhas de porta no escritório e eu passei por anos sem falar sobre isso, sem conseguir dar o meu depoimento, compartilhar o que eu passei, o que eu vivi. E eu tive por duas vezes nas costas. Eu tenho diversas cicatrizes. E eu só usava gola alta, manga comprida. Hoje é coincidência, gente, porque eu já me libertei, eu já uso o biquíni, eu já consigo ir à praia. E aí elas me ajudaram a falar, a me expressar. E eu sou uma pessoa que gosto muito de me comunicar. E nesse processo todo, desse apoio, desse auxílio, uma das coisas mais importantes para mim foi realmente o conhecimento. Elas me deram conhecimento. E cada vez mais que eu conhecia o que eu tive, que eu conhecia os tratamentos, que eu conhecia as possibilidades, mais segura eu me sentia e mais possibilidades eu via de ajudar outras pessoas. Eu criei um projeto de conscientização, eu trabalho com o mercado de luxo e o nome do meu projeto é Sua Pele é um Luxo. Então eu faço lives, eu falo sobre, e eu recebo feedbacks de pessoas dizendo, Manu, descobri na minha mãe, eu vi, eu olhei. Por conta de toda essa informação que eu aprendi com o Coguia e aprendo todos os dias, passar para outras pessoas e essas pessoas também terem acesso a isso. Então, assim, eu sempre digo que eu não vou chorar, eu sempre digo que eu não vou me emocionar, mas não tem jeito. Inclusive, todo ano eu tiro diversas pintas, eu faço meu mapeamento, eu sou bem obediente, eu sigo todas as regras, mas eu sempre também sou um pouquinho neurótica, então, assim, ah, precisa tirar essa pintinha, eu vou lá e tiro 12 de uma vez só. É sempre assim, meu dermatologista está acostumado comigo e ele sabe que faz diferença para mim, então ele me apoia. Dessa vez eu tirei 12, né? Estou com o número na cabeça, tirei 12, e até estou assim porque recebi o diagnóstico ontem, está tudo bem, não tem nada. Então, é sempre esse desafio. Por mais que tenha passado 10 anos, eu vivo isso constantemente, porque todos os dias eu estou lá, eu estou cuidando, eu estou olhando. E essa questão de conscientizar, filho e tudo mais, a minha tem 4 anos e ela já passa protetor e ela já fala que é para não ficar velhinha, ela já fala que é para cuidar e não ficar dodói, como a mamãe ficou, e eu ajudo realmente ela nesse processo de vamos colocar a camiseta, vamos colocar o boné, ela é extremamente vaidosa, então eu uso isso a meu favor para deixar com que ela se sinta íntima da proteção solar, e ela faz isso muito bem. Então, para mim, é uma honra estar aqui, fui pega de surpresa, não sei nem mais o que dizer, mas o que eu posso dizer é que se cuidem, se olhem e se amem. Quanto mais a gente tem isso, mais autoconhecimento a gente tem e mais prevenção a gente consegue, mais curas a gente consegue e fazer a diferença. Obrigada. É, não, perfeito. Vou pedir também, doutor, você quer fazer um comentário final, por favor? Só para benizar a Manu, para benizar todo mundo pelo evento, e você tocou num ponto que é o que eu também falo bastante, Manu, assim, conhecimento em câncer de pele muda tudo. Primeiro, porque a gente pode prevenir de verdade, a gente sabe como prevenir, segundo, que a gente pode identificar sozinhos uma lesão suspeita, o câncer de pele está visível aos olhos de qualquer pessoa que tem conhecimento. Então, eu acho que isso é o mais importante para hoje, parabéns, parabéns Lu, parabéns Manu, por conseguir falar sobre isso, e eu acho que essa transição do neurótico para o mais normal é muito importante, porque isso também gera qualidade de vida muito grande. não basta você estar prevenindo tudo e pirar. Então, tem que fazer uma prevenção bem feita, mas também tem que viver e viver bem. Obrigado. Doutora Viridiana, por favor. Eu queria agradecer muito estar aqui, foi um prazer, a gente está sempre aberto a perguntas, tudo, e a gente, nós oncologistas agora, que estamos fazendo mais parte do tratamento do câncer de pele, não melanoma, a gente não queria fazer parte, porque normalmente quando a gente faz parte é porque a coisa já está muito avançada, então é o que a Manu falou, dermatologista anualmente, a cada seis meses, isso é muito importante, então ir neles, para eles poderem avaliar e prevenir, tirar a queratose actínica antes que ela vire algo, aquela lesão pequena antes que ela vire algo, ela tirou 12, eu também, quando a doutora Cristina não tira nada, eu fico até frustrada, normalmente eu saio com menos 3 também, é assim mesmo, faz parte, eu não quero ver a cara deles assim, ah, não sei, quando fala não sei, eu mando tirar, então assim, tem que ser assim, não tem jeito, quando a gente senta do lado de cá, Manu, também a gente sente, também, a gente também, eu fico uma hora e meia na minha dermatologista para ela poder me examinar, e é assim mesmo, é assim mesmo, então todo mundo aqui já sentiu na pele, sente na pele pelos pacientes, e a gente está aqui para ajudar, obrigada, gente. Eu queria só fazer alguns comentários finais, um, agradecer muitíssimo a participação especial, já estou íntimo de você, chamando de Manu, mas assim, a gente saber, nós todos somos potenciais pacientes, mas a gente ter vivido uma experiência das coisas que a gente está falando, muda muito o contexto, a significação do que a gente está falando, muito obrigado pela tua transparência, pela tua história. Eu acho que assim, a ideia desse evento, de novo, é um lançamento de um formato novo da Sanofi, em parceria com especialistas, com órgãos, com ONGs, com pessoas que trabalham e se importam com saúde. Eu posso, assim, pelo meu lado, me sentir muito feliz, eu acho que foi uma atividade muito bonita, super bacana, de muita educação, muito conteúdo, mas é o primeiro, então está lançado, a Sanofi Lab, é uma realidade, a gente vai vir com outras propostas, de falar de outras doenças, trazer especialistas, trazer parceiros e abrir esse diálogo com quem realmente precisa, toda essa comunidade de saúde, mas também os pacientes, familiares e assim por diante. Por fim, eu gostaria muitíssimo de agradecer aos nossos colaboradores, a doutora Vidiana, a doutora Elimária, a Luciana e a Manu, foi realmente, fez toda a diferença, a gente construí esse conhecimento, esse diálogo muito gostoso hoje, muito obrigado a todos, eu acho que a gente encerra a nossa participação nas redes sociais, e aí eu vou deixar só um gostinho, porque aqui na sala a gente preparou uma experiência, então a gente tem o cantinho do açaí, a gente tem o cantinho do Instagram, da foto, convido os que estão presentes para passarem aqui e conhecerem um pouquinho mais dessa história que a gente montou aqui na sala, a todos que estão nos assistindo, muito obrigado, fiquem ligados, até o próximo Sanofi Lab. Um abraço a todos. Aplausos. 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 Aplausos.